O Complexo Almeida Prado 46 é um medicamento que estimula o funcionamento do intestino, facilitando o amolecimento das fezes e a sua eliminação. Veja nesse vídeo como funciona o Complexo Almeida Prado 46, as contraindicações, como usar e as principais reações adversas. Olá, aqui é Aline, eu sou farmacêutica, e aqui no canal eu sempre posto vídeos para te ajudar com a sua saúde e seus medicamentos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal para que assim você receba mais conteúdos parecidos com esse. Bom, o Complexo Almeida Prado 46 é um laxante homeopático e ele demora de 6 a 12 horas para produzir efeito. Sobre as contraindicações, ele não deve ser usado por pessoas que tenham doenças no intestino ou que apresentem desidratação grave. Ou também por pacientes que fizeram cirurgia recente no intestino, inclusive apendicite. Ele também não deve ser usado por pessoas com dores no abdômen ou com náuseas e vómitos. E crianças ou mulheres grávidas ou amamentando, só devem usar esse medicamento com a orientação médica. Sobre o modo de usar, é recomendado usar um ou dois comprimidos à noite, ao deitar ou a critério médico. E a dose máxima diária é de 4 comprimentos. É importante lembrar que o Complexo Almeida Prado não deve ser usado junto com antibióticos, porque isso pode prejudicar o efeito laxante. Ele também não deve ser usado com diuréticos, sem orientação médica, porque poderia ocorrer uma desidratação. Sobre as reações adversas, pode acontecer desconforto, cólicas intestinais e diarreia. E nesses casos, deve-se procurar uma orientação médica. Bom, caso tenha ficado alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Não se esqueça também de deixar o seu like nesse vídeo, para ajudar ele a chegar em mais pessoas. Muito obrigada por assistir até aqui, espero ter ajudado.